Fala galera do blog do Tio Bob, beleza? Spider, com mais uma review aí pra vocês na terça-feira e hoje eu vou trazer aqui uma novidade que chegou aqui pro Brasil, acho que já faz uns dois meses aqui na loja do Tio Bob, que foram vários modelos de Mia entre ele, esse que eu tô trazendo aqui pra vocês, já mostrando aqui, vem nessa caixa que dizem, eu assino embaixo, que é um dos melhores Mias que se tem, que se fuma muito bem ele vem nessa caixa aqui, vocês tão vendo, ele é o Mia Bambino chegou, faz uns dois meses já quase, que veio aqui pro Brasil ele trouxe alguns, a gente não tinha antes, o pessoal só importando e agora veio, então vou fazer uma review dele pra vocês pra divulgar o produto e todas as reviews aqui nossa, que a gente faz aqui no blog a intenção é estar usando o setup sempre original até mesmo pra vocês sentirem, ver como é que é a puxada a densidade da fumaça, se a arguilha é bom ou não do modo que se compra, a gente sabe, todo mundo hoje quando compra, já compra um vórex, com fúneis diferentes às vezes, uma mangueira, já, né, já querem sentar no pedido mas a gente vai mostrar ele como funciona, ele no setup original, beleza? mostrar aqui, prato, não sei se dá pra ver aqui, tem o nome da Mia prato, vaso, esse vaso que é bem bacana, né, o modelo dele lembra uns frascos de perfumes antigos e eu peguei o azul, porque eu achei muito bonito o corpo do arguilha inteiro, vou mostrar que isso aqui é rosqueável tá, e sai aqui a mangueira a estinha aqui peça muito bem trabalhada, muito linda, esses detalhes a gente fala que é um dos melhores Mias, até por conta do detalhe, do trabalho olha, e aqui dentro, pra vocês verem ele é todo aberto, vou mostrar aqui pra vocês vocês vão até me ver aqui no fundo e ele é preso pelos parafusos que é onde tem a vazão vou colocar aqui de novo uma coisa esse modelo, o Bambino ele tá vindo já com... deixa eu colocar o borrachinho aqui pra ficar mais fácil ele vem aqui com o encaixe macho ó, o fêmea, desculpa ele já vem com o fêmea, que é o original aqui, ó só que quem adquirir, quem comprar o Bambino aqui o tio Bob, na observação coloca aqui que é trocar o adaptador de fêmea pra macho e a gente vai tá enviando esse aqui que simples como esse, tirou colocou, esse aqui tá vindo da minha ó já era tá pronto beleza? mas não esquece se for querer colocar na observação na compra se não colocar a gente não vai mandar beleza? então coloca na observação que você tá querendo o outro, o adaptador o... o macho que a gente vai tá mandando ele não o fêmea beleza? e vem com o Roche original Mia, né o filho aqui ele é bem fundo a mangueira a mangueirinha também aqui que é original que eu vou tá usando ela e o pegador tá aqui que eu tô usando o outro que pra mim é o um dos melhores pegadores que eu uso é ele, ó é um dos melhores pegadores pra mim que tem esse aqui adoro então ele vem com isso aqui, ó esse é o kit, vaso corpo com o steam a cerâmica o Roche o prato e o pegador beleza? e eu vou eu vou até já preparar aqui pra vocês deixar aqui que eu vou preparar nesse Roche o fumo que eu vou fazer e eu vou fazer o Nakla morango eu gosto bastante desse desse fumo pra aproveitar que eu já tô aqui eu vou fazer um how to pack pra vocês deixa eu colocar um papel aqui porque sujeira na mesa as mães piram aí a porra fica séria esse esse fumo da da Nakla morango ele é bem seco sim ele ele tem o milaço dele mas ele é sequinho depois eu vou mostrar pra vocês aqui então aquele negócio todo o corte da Nakla aí todo mundo já conhece o que é do melar se ele vem melado separar bem deixar só não colocar inteiro aqui deixa eu pegar e colocar separar as folhas colocando os pedacinhos aqui sem prensar não precisa esse rocha aqui não pode até pelo modelo dele desemprensar senão você vai estar tampando o fluxo de ar aqui isso aqui tá ótimo tá que pariu velho tá caindo tudo aqui isso aí depois eu vou pegar aqui não esqueça depois eu vou animar vou mostrar pra vocês aqui como é que ele fica tá aqui não coloco muito pode ver que ele tá bem soltinho não prensa nem nada pra hora que eu colocar aqui o alumínio ele ficar bacanal ali vou pegar aqui o alumínio minha mão ainda continua melhor vou tirar aqui senão fica difícil pra pôr o alumínio aí já o que sai daqui acho que tá guardar pra vocês verem a mão tá escorregando mas deixa eu ver meu aço aqui ó bem fixo passo a mão aqui tô usando vocês viram aqui o abo aberto nesse rocha a furação que eu faço aqui pra vocês faço aqui como os outros na verdade toda furação que eu faço não tem diferença só nos 3 dias que o primeiro eu coloco mais que eu faço um furo mais profundo senão ó zerou tá feito beleza agora eu vou pegar o carvão dar uma geral que o carvão já deve tá pronto lá e volto fumando pra vocês beleza já vem valeu fala galera voltei agora eu já tô aqui fumando vocês olharem aqui o que eu tinha falado tá no setup original ó minha com a mangueira original nem tirei ela do plástico naquela hora mas a mangueira tem uma espessura intermediária pra média se vocês olharem aí ó e ela tem 1,80m então a mangueira grande dá pra manusear sem problema bem maleável bem bacana tô usando dois coconaras aqui lembrando que o fumo é o nakla morango beleza puxar aqui pra vocês verem falar um pouco aqui da funcionabilidade mesmo do arguilho vocês estão vendo sai muita fumaça tá no setup original com o roche macho né que vem nele o original eu mostrei aqui o hot pack como eu fiz tô usando a mangueira que é a original a puxada a puxada dele puxada tá bem leve eu dou uma nota aí 8 comparando com com km com as coisas top a puxada anilha original tá muito tranquilo muito leve essa mangueira que vem original ela é boa ela já aquela mangueira que vem escritomia nela é muito bacana vocês olharem o respiro funciona perfeitamente não trava nem nada como vocês viram o coração do arguile ele não tem aquelas entradas como o km que ele vem o coração e os dois foram lá embaixo ele fica na lateral e tem um espaço grande então na primeira vez aqui que você sopra vocês saíram saiu bem a fumaça essa fumaça ainda tem lá dentro ela fica porque o modo do vaso e o coração que ele é todo aberto então como se fosse na jumba às vezes na jumba você não consegue tirar tudo dependendo do modelo a base dos km isso é igual fica um pouquinho lá ainda de fumaça puxada puxada muito leve é um setup original que é sucesso vocês estão vendo a fumaça que faz tá levinho pra puxar então assim adquirindo esse arguile você vai ter um dos melhores arguiles minha modelo fuma muito lógico você que já acompanha o blog que conhece bastante tempo sabe que o setup se conseguir melhorar vai ficando melhor então você colocando uma mangueira e aqui a entrada é grande então serve uma namor tranquilamente fancy tudo tranquilo troca o roche que a gente tem aqui cadê a a peça o adaptador pra colocar um fúnel vórtex eu uso muito o Allen quando eu fumo nele você coloca aí vai ficar sucesso eu nem estou usando o meu KM ultimamente estou usando mais só o Bambino e tem muito o que falar a nota pra mim é um 10 o targuile cômodo pequenininho você leva a qualquer lugar tem a a maleta aqui que é bem portátil bem tranquila pequenininha bem tranquila pra se levar a qualquer lugar não ocupa espaço lógico dentro dela não vai caber outras coisas se você quiser levar fumo e tal não vai caber logicamente mas se levar igual eu saio hoje eu coloquei dois fumos aqui dentro foi tranquilo coube normal consegui levar tudo levei o carvão já as peças só que eu ia usar coube tudo lá dentro ficou tranquilo beleza mais uma dica aí minha Bambino tá disponível aqui no lá no site do tabdaddad.chubob.com.br que entrega aí pro Brasil inteiro agora tem a novidade do ECDEX que dependendo do lugar ele sai mais barato do que um um pack e vai chegar no prazo de dois dias mais uma novidade aí que o Chubob tem pra vocês também beleza sucesso minha Bambino é comprar e ser feliz valeu um abraço continue acessando comentem e até a próxima terça-feira valeu abençoa abençoa